Música Uma passagem muito rica de processo que se conta ali em Mateus capítulo 16 que fala sobre a confissão de Pedro Glória a seja dada ao nome do Senhor Chegamos Jesus às partes Dizem ali a de Filipe, interrogou seus discípulos Dizendo quem diz os homens ser o filho do homem E eles disseram Pois João Batista, outros Elias e outros Eremias, um dos profetas Diz-lhe ele, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo E Jesus respondeu e disse, bem-aventurado és tu, Simão Bajanas Porque não foi carne e sangue quem tu revelou Mas meu Pai que está nos céus Pois também eu te digo que tu és Pedro E sob esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela E eu te darei a chave do reino dos céus E tudo que é ligado na terra será ligado nos céus E tudo que é ligado nas terras será ligado nos céus Então mandou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que conviam a ir a Jerusalém E padecer muito dos anciões E dos príncipes dos sacerdotes E dos escribas de ser morto E ressuscitar o terceiro dia E tomando de parte começou a arrepender E Pedro tomando de parte começou a arrepender Dizendo Senhor tem compaixão de ti De modo nenhum que acontecerá isso Ele parou voltando e disse Voltando e disse a Pedro Para trás de mim Satanás Que me serve de escândalo Por que não compreendes as coisas que são de Deus Mas só as questões dos homens Glória seja dada ao nome do Senhor Veja o que Jesus diz ali a Pedro Pois também eu te digo em versículo 18 Pois também eu te digo que tu és Pedro E estou desta pedra de que carei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Glória seja dada ao nome do Senhor Essa mensagem querida Que Jesus Cristo está a Pedro Falando da igreja Que seria estabelecida aqui na terra Onde ele disse que o que ele ligasse na terra No céu seria ligado no céu O que ele ligasse Seria ligado no céu E falar para Pedro da responsabilidade Que ele teria diante Dessa igreja Que seria formada Seria instituída Seria expandida na terra O apóstolo Pedro A princípio não entendeu a mensagem Da morte de Jesus Cristo Quando ele revela que seria morto E Pedro foi repreender Jesus Cristo Olha Senhor Não diga uma coisa dessa Tu não irás morrer E Jesus repreendeu a Pedro E sai Satanás O que tu estás pensando O que tu estás pensando Vai se cumprir a vontade E viver na minha vida Eu vou ser morto Vou ser crucificado Mas ao terceiro dia Ressuscitarei E Pedro E Pedro que ele disse Recebeu essa responsabilidade Mas quando Jesus chega para a Pedro E diz Eu te digo que tu és Pedro E se eu vi esta pedra E ficaria a minha igreja É certo que A palavra Pedro Significa pedra A palavra Pedro Significa Fragmento de pedra Pedra Para alguns caroteles Mas a palavra pedra A pedra angular A pedra de esquina Que o escritório Estava se referindo Era a pessoa de Jesus Cristo É lógico que se a igreja Fosse fundada No nome de Pedro Ela sucumbiria Ela não conseguiria resistir As tentações As perseguições Mas ela foi fundada Na pedra de esquina Na pedra angular Jesus Cristo Por isso ela é forte Ela resiste as perseguições Que sofreu no passado E a princípio Jesus Cristo Estava dizendo a Pedro Pedro Responsabilidade Pedro A coisa é muito séria Pedro As almas Necessitam ouvir Falar do teu nome Do nome de Jesus Pedro As almas Precisam ouvir Falar do meu nome Pedro Vai dizer as almas Que estão crescendo Que eu sou Para a minha verdade E a vida Pedro E Jesus chamava A atenção de Pedro Tu és Pedro Que só por esta terra Ele ficaria na igreja E Jesus é o fundamento Querido Dessa edificação É por isso que Essa edificação Nunca sucumbe Vem guerra Vem terremoto Vem todo tipo De calamidade Mas o evangelho Do Senhor E o salvador Jesus Cristo Jesus Cristo Resurge Resistir nas perseguições Resistir na morte E ser infiel a Deus Perseguição Nesse país ali Perseguição Nesse país ali da Arábia Nesse país ali do Iraque Nesse país ali Está havendo esse tipo De perseguição Perseguição Que crucifica Que crucifica e decapita As sessões Meu Deus Nós estamos assistindo Isso na televisão Dia após dia Na internet É o que mais tem Os grupos terroristas Matando Que crucificando Pessoas ali Na Síria E as pessoas Ficaram Estarecidas Com a mortandade De pessoas Ali na Síria Olha Seja dada O nome Do sofrimento É grande Que nós estamos Aqui no Brasil Nós enfrentamos Esse tipo De perseguição Mas nesse país Da Síria A morte ali Que é a coisa Mais banal Do mundo As pessoas Serem mortas Ali na Síria Por causa Da sua fé Por se titular Em cristãos A perseguição Tem mais ali Mesmo apesar Das suas mortes Alguns Têm confessado Ali resistido Mesmo na hora Da morte Resistido Estar do lado De Jesus Cristo E confessar A ele Até Diante ali Da sua morte Glória Seja dada Ao nome Do Senhor Mas o Senhor Falava A Pedro Cala-me Pedro Sob esta pedra Ele ficaria Na igreja E as portas De infel Não prevalecerão Contra ela Pedro As portas De infel Não prevalecerão Contra a igreja Do Senhor Pode vir O que vier Pode vir Perseguição Pode vir O que vier Mas a igreja Do Senhor Tem resistido Passou-se Muitos anos Desde ali Quando Pedro João Estava ali Anunciando Evangelho Jesus Iniciava ali O ministério Evangelístico E falava Para os seus discípulos Que seguissem O Evangelho Que seguissem As orientações Do Evangelho Na qual Jesus Estava ensinando Que eles Perseverassem E santificassem Anunciasse As boas Novas de salvação Para a humanidade Mas mesmo assim O apóstolo Pedro Foi Orientado Por Jesus Cristo Que ele tinha Uma responsabilidade Muito grande E ele ali Iniciava Em Jerusalém Que ele ficasse ali Esperando ali Jesus tinha dito Que eles ficassem Esperando Até eles serem Investidos de poder Para anunciarem As boas Novas de salvação E eles ficaram Aguardando Depois do Pentecostes Onde Deus começou A falar Em vários idiomas E as pessoas Que estavam ali De várias nações Começaram a ouvir Falar do Evangelho Ah, Jesus está falando Que ele é o caminho Já imaginou Estou aqui Em Jerusalém Mas eu estou ouvindo Na minha própria língua Materna Falar de Jesus Cristo Se ele é o caminho A verdade e a vida E muitos Acessaram o Evangelho Ali naquela reunião Do Pentecostes E se espalhou o Evangelho Pelo mundo inteiro Queridos O Evangelho se espalhou Pelo mundo inteiro Mas depois Foi-se Passando os anos Foi-se Passando os anos Começou a Idade Das Trevas A Idade Das Trevas Onde começou A se instituir Império Romano Já existia Na época de Jesus E foi-se Consolidando Império Romano Mas chegou no tempo Que começou A sua decadência O Império Romano Começou a cair Em decadência Começou a perder Territórios Territórios É lógico Querido Que quando as nações Começam A se desenvolver E se fortalecerem E se fortalecerem É lógico Que aquela nação Que ainda Redimentar Como o Império Romano Era Ainda estava Na época Das Espadas Dos escudos Das Lanças Ainda não tinham Desenvolvido Ainda a pólvora Mas as outras nações Começavam A desenvolver As pólvoras Começavam A se fortalecer É lógico Que o Império Romano Iria perder O seu Império Iria perder Não continuaria Ainda com o Império Romano Mas eu estava Surge um Imperador Muito sabido Muito astuto Eu vou criar agora Uma forma De atrair as pessoas E não perderem As pessoas E ali Dominar o mundo inteiro E a intenção Desse Constantino Foi realizar Uma fé Ao ponto Que é das pessoas Ali Conquistarem Conquistarem as pessoas Naquela fé E adoração E assim ele fez E conseguiu O que ele queria E tanto O que ele queria Foi Dominar As nações Através De uma Religião Através De uma fé Hoje nós Conhecemos Religiões Aí Que dominam O mundo inteiro Infelizmente Que é essa realidade Não dominam Através Da força Através Da espada Mas através Do que Das mentes Das mentes Das pessoas Aqui em Cautas Que não conhecem O verdadeiro evangelho Então essas pessoas São enganadas Através De adoração De todo Tipo De natureza Que é criada Aqui na terra Para os homens Que fazem comércio Com qualquer tipo De objeto Aqui na terra De adoração E vendem E as pessoas Compram E começam A adorar objetos Imagem De escultura Aqui na terra Comecem a adorar E chegam A Jesus Cristo E diz Eu sou o caminho Não existe outro Mediador De Deus E o homem Eu sou o caminho A verdade e a vida Deixem de adorar imagens Deixem de adorar esculturas Mas adorem Ao único Salvador Jesus Cristo Que venceu a morte Venceu Satanás Na cruz do Calvário Adore a Ele Unicamente a Ele Quando Jesus disse A mulher samaritana Quando estava ali Para a água Naquele poço ali Onde ela acostumava Que na água Estava Jesus assentado Cansado Do caminho De evangelizar Jesus estava evangelizando Mas estava cansado Ele se assentou Naquele poço E via a mulher samaritana Aqui na água E quando a mulher samaritana Chega queridos Jesus pede a ela Dá-me de bebê Mulher samaritana Jesus estava com sede Vale a seja dada O nome do Senhor Mas a mulher samaritana Estou Porque se tratava De um judeu E os judeus Não se comunicavam Com os samaritanos E ela ficou ali Como é que pode Você é judeu Eu sou samaritano Você não pode Conversar comigo Falar comigo Mas Jesus Teveu as barreiras Do preconceito Da acepção Da acepção Da discriminação Que existiu no passado Como também Jesus Teveu as barreiras Da discriminação Mas ele defende Defende A santidade Jesus não é a favor Do pecado não Ele defende Que nós sejamos Santificados Mas não pecadores É diferente Você discriminar Não discriminar Mas também Não concifir Com o pecado Não concifir Com o pecado Como ele disse A mulher doutra Que eu estava ali Para ser apedrujada Aí Jesus chega Para aquela multidão Quem tiver pecado A tia primeira pedra E todos foram embora Desde o mais novo Ao mais velho Foram embora Não ficou ruim Não ficou ruim E depois Ele disse para a mulher A doutra Nem contou Que eu te condeno Cadê Tão acusadores Nem contou Que eu te condeno Vai Não teques mais Vai Não teques mais Então Deus Defende a santificação Sem a qual Ninguém Vê o Senhor Então Discriminar É uma coisa Aceitar as Táticas Precaminosas É outra Não podemos Compactuar Com as Táticas Precaminosas De Satanás Do pecado Não Se ele tem Essa Ideologia Se as pessoas Têm Essa ideologia Nas suas Mentes Inventadas Pelos homens Aqui na terra Mas não foi Deus Deus não mandou Ninguém Ser homossexual Deus não mandou Ninguém Ser lesbica Deus não mandou Ninguém Andar na Conografia Pedofilia Deus não Mandou Ninguém Andar na DPD Na Constituição Deus não Mandou Ninguém Fazer isso Queridos E porque as pessoas Fazem Porque acham Que isso Não é pecado Mas a Bíblia Condena Queridos A Bíblia Você não Pode Praticar Essas Coisas Hoje A bebida É a coisa Mais natural Do mundo Onde a gente Chega As pessoas Falar Eu bebo Socialmente Mas é Pecado Queridos Mas é Pecado Deus Condena A Bíblia Deus Não aceita A Bíblia O nosso Corpo É um Tinto Em horário Do Espírito Santo De Deus O nosso Corpo É santo Que ele Santo Não se Pode Misturar Com o Pecado Não O nosso Corpo É santo Tem que andar Em comunhão Com Deus Em santificação Senhor Não podemos Andar na Bebedice Não podemos Andar na Constituição Na Homossexualidade Lesbianismo Homegrafia Pedofilia E aí vai Várias 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 Leis Para favorecer As pessoas Apecarem Mas Deus Condena Não adianta Não adianta As igrejas Se levantarem Se reunirem Por causa Da inconsciência Religiosa Olha a Desculpa Inconsciência Religiosa A desculpa De Amarelo Comer Barro Essa Desculpa De Amarelo Comer Barro Intransigência Religiosa Onde é que Já se viu Isso Então o maior Intransigência É Deus Porque ele Condenava O pecado João Batista Teve a maior Dificuldade Ele perdeu a cabeça Por causa disso Quando ele Procamava a lei Dizendo ali Que as pessoas Se arrependessem E se batizassem Se batizassem Resultado Denunciou O adultério Do reino Ali de Herodes Denunciou O adultério De Herodes Herodes Ficou ali Não disse Nada A princípio Mas depois A sua mulher Ficou revoltada Herodes Ali ficou revoltada E resolveu Ali Armar uma Armadilha Para pegar João Batista Na palavra E resultado O reino Terminou Cedendo Herodes E pedir a cabeça De João Batista E foi entregue ali Nas mãos de Herodes A cabeça Ali de João Batista Debolado Porque ele denunciava O pecado Do adultério Queridos Glória seja Dada O nome Do Senhor Então Hoje nós Estamos vivendo Uma época Também Que se Nós não tivermos Vigilantes Nós temos Orar Pelas autoridades Desse país Para que elas Possam ter Responsabilidade Diante de Deus E não aceitar Essas Táticas Pecaminosas Para as pessoas Se arrepender Dos seus maus caminhos E adorar Unicamente A um Deus Criador Do site Até Andar Aqui Em santificação Eu sei que Para a política É difícil Porque as pessoas Alegam Lá em cidade Do estado Não pode Se misturar Com a religião Mas eu conheço Testemunhos De países Africanos Em que o presidente Daquele país Um homem Que busca ali A direção De Deus Na sua vida E aquele país É abençoado Queridos É abençoado Se o presidente Daquela nação Ele busca A direção De Deus O país É abençoado Todo mundo É abençoado Todo mundo Recebe bênçãos Aqui na fé Mas infelizmente Hoje Eles querem Laicidade Eles querem A separação Do estado Com Deus Não pode Havê união Entre Deus E o estado Eles querem A separação De Deus E o estado Onde já se viu Isso Onde já se viu Isso Mas infelizmente Essa é a nossa Realidade Do Brasil E cada vez Mais Como eu disse Na palavra De Deus Por aumentar A iniquidade O amor De muitos Eu se criaria Por aumentar O pecado As pessoas Vão abraçando O pecado Vão aceitando O pecado E vai se tornando Uma coisa Mais banal Do mundo Aqui na terra A pecar Ou se fala De prostituição Com a coisa Mais natural Do mundo Eu vou ali Me prostituir Eu vou ali Para beber Bice Eu vou ali Para a homossexualidade Eu vou ali Para o lesbianismo É a coisa Mais natural Do mundo Se fala Essas coisas Mas Deus Querido Condena Deus Condena Não é questão De transigência Religiosa Não É uma questão Que Deus Condena Se você Partir aqui Da terra E não se arrepender Dos seus maus Caminhos Você não Entra no céu Lá no céu Só entra Lavado E remido Pelo sangue Do cordão Lá no céu Não entra Pecado Não adianta O homem Tentar se justificar Ah porque Eu tenho um filho Assim Eu tenho uma filha Assim E tentar se justificar Através do comportamento Do seu filho Ou da sua filha Mas não rependendo Não buscar a direção De Deus Não buscar a direção De Deus Aí quebra a cara Aí vem aí Uma família Desestruturada Sofrendo Padecendo Os pais em desespero Quando encontram Seus filhos Numa situação Dessa Alguns ficam Revoltados Expulsam os filhos De suas casas O caminho Não é esse O caminho É concordar A união É buscar Fazer amor Fazer compreensão Aquele jovem Aquela jovem Para que ele possa entender Que nós temos que andar Aqui dignamente Como Deus criou Na natureza ali Desde a criação Que Deus seja o homem A sua imagem Semelhança E depois da costela Do homem Formou a mulher Para andar em que? Andar De forma De comunhão Com Deus Andar em crescer E multiplicar Como disse Deus Adão e Eva Crescer E multiplicar E qual é a forma De crescer E multiplicar Queridos? Se não Na união Daquele casal Ali No jardim do Éden Adão e Eva Deus não criou Adão e Ivo Não Deus criou Adão e Eva Não me vê com Essa história De Adão e Ivo Não É Adão e Eva E ele foi criado Ali No jardim do Éden Para crescer E multiplicar É assim a nossa Natureza Queridos A nossa natureza É essa Mas Jesus Que chamava A atenção de Pedro A igreja Vai crescer A igreja Vai se expandir Aqui na terra Mas tenha cuidado Pedro As portas do inferno Não devem Prevalecer Sobre a igreja Não Não deixe as portas Do inferno Prevalecer Sobre a igreja Do Senhor Não deixe o pecado Entrar Não deixe o inferno Entrar nas igrejas Não Deus tem que Perseverar Em santificação Clamado A Deus Pós salvação Do pecador Arrependemos De Pedro Evangelho Para que Seja pagado Os vossos pecados E assim Pedro Anunciava Evangelho Arrependimento Faça seus Querem Evangelho Querem Jesus Cristo E se repender Dos seus Maus Caminhos E aceitarem Jesus Cristo Essa era a pregação Do apóstolo Pedro No passado Onde se convertiram A três mil almas Cinco mil almas E ele anunciava Evangelho Dessa forma Rependemos E credo No Evangelho Para que Sejam apagados Os vossos pecados Quer dizer Nossos pecados Tem mancha Em nossas vidas Queridos Mancha Nossas vidas O nosso pecado Mancha Nossas vidas Precisam Ser apagados Para nós Levantarmos A cabeça E caminharmos De for Perguida Aqui na terra Não podemos Continuar Levando Essa cada Pesada Nossas costas O nosso Ombro De pecado Deixamos Corrindo Aqui na terra Cabisbaixo Sem permissão De erguer A cabeça Por causa Do pecado Quem está Em oprimir Nossas vidas Então Pedro dizia Se rependemos E credo Evangelho Para que Sejam apagados Os vossos Pecados E nós Poderemos Andar aqui De for Perguida Aqui na terra Olhando Olhando De for Perguida Para Toda Nossa fé Jesus Cristo Mas que desceu Conor Na cu do Calvário E Satanás Foi envergonhado Mas Jesus Desceu Na cu do Calvário E piseu Na cabeça Da serpente E ali Satanás Foi derrotado Foi derrotado O intento Dele era isso Construir A esperança Da salvação Mas Satanás Teve E Jesus Venceu Hoje nós Somos mais Que vencedores Hoje nós Somos mais Que vencedores Aceitamos Jesus Cristo Glória Seja dada Ao nome Do Senhor Seja dada É anunciado É anunciado Para que as pessoas Possam Receber Jesus Cristo E Mateus No livro de Mateus Quando Pedro Conversava Quando Jesus Conversava Com Pedro Relatando Da responsabilidade E que a igreja Seria Anunciado Anunciado A igreja Seria Escondida Aqui na terra E as trocas Do inferno Não permanecerão Quanto a ela E eu disse Eu te darei A chave Do reino dos céus E tudo Que é ligado Na terra Será ligado Nos céus E tudo Que é ligado Na terra Será Deligado Nos céus Então mandou Seus discípulos Que a ninguém Dissesse Que ele Era o Cristo Desde então Começou Jesus A mostrar Os seus discípulos Que ele Convia A Jerusalém Padecer Muitos Dos anciões E dos Písicos Dos sacerdotes Jesus Falava Ali a Pedro Olha Eu vou Padecer Vietos Anciões Vietos Sacerdotes Muitos Vão querer Ali a minha Morte Até chegar O momento Da minha Morte Vou ser Crucificado Eu vou Acude com a Vário Vou ser Rasticitado Ao terceiro dia Mas tudo isso Revelando Os discípulos E Pedro Chamou a atenção De Jesus Mas Jesus Não vai acontecer Isso contigo Não Tu não vai morrer Não E Jesus Respondendo Para Pedro Entendeu Que Pedro Estava sendo usado Por Satanás Como é que Alguém Não entende O plano Da salvação Mas Pedro Você não entende O plano Da salvação Eu vou ser Morto sim Vou ser Crucificado Vou ressuscitar Ao terceiro dia Tudo isso é Tão de Deus Para a salvação Da humanidade Essas coisas Têm que acontecer Ninguém pode impedir Não Pedro Só faltou Jesus dizer isso Ninguém pode impedir A vontade de Deus Para a salvação Do pecador É necessário É necessário Que acontecesse Tudo isso Para que você E eu Hoje pudéssemos Aceitar Jesus Cristo Como salvador De nossas vidas E Pedro Tomando a parte Começou a atender Dizendo Senhor Tenho compaixão De ti De modo nenhum O que acontecerá Isso Jesus Porém respondeu Voltando e disse A Pedro Para a salvação De mim Satanás Que me serve De escândalo Porque não compreende As coisas Que são de Deus Mas são as Que são dos homens Veja o que Jesus Chama a atenção De Pedro Ele entende As coisas Dos homens Mas as coisas De Deus São coisas Espirituais Para nós Entendermos As coisas De Deus Nós precisamos Dar lugar Para que o Espírito Santo de Deus Possa trabalhar Em nossas vidas E fama nenhuma Então Pedro Estava na carne Pedro Estava na natureza Tarnal Queria entender As coisas De Deus Através Da concepção Humana Aí chega Jesus Cristo E diz Olha Pedro As coisas Que eu estou Te falando São coisas Espirituais Você tem Que dar lugar Na sua vida A presença Do Espírito De Deus Na sua vida Para que você Fosse Entender As coisas Espirituais De Deus Então Deus Diz Quando ele foi Para o céu De Góia Jesus disse Quando foi Para o céu De Góia Ele diz Ali Que deixaria Conosco O Senhor O Espírito Santo de Deus Que intercede Por nós Congemidos Inexpuníveis Intercede Por nós Congemidos Inexpuníveis E esse mesmo Espírito Que ele deixou Conosco A